O A9, entrou o Pedro com a 21, Everton Ribeiro com a 7, olha o Flamengo. Volta, volta o Flamengo de novo, a bola no interior da grande área, lá vai o Pedro, atirou... Bingo! Andréas Pereira! Andréas! Andréas, o camisa número 18, Andréas Pereira, marca o primeiro gol dele pelo Flamengo aos 39. Boa, 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 Andréas! Jogador que vem do futebol inglês, uma bobeira da defesa do Santos. O Vitinho foi lá, apertou, a bola foi lançada, Andréas na área, chuta e bota a bola no fundo da rede. E bola no fundo da rede tem aquele barulhinho, bom, aquele barulhinho, bom. Que estreia de pé direito do jogador do Flamengo, Andréas Pereira. E agora tá lá, 4, 0. Só de goleada, só de goleada, só de goleada, o Mengão tá na... É, a volta do Mengão das goleadas, a volta do Mengão das goleadas...